Bem, nós, também para funcionarmos, nós construímos parcerias. Nós estamos em diálogo constante e permanente com várias instituições, como, por exemplo, Ministério Público, onde nós estamos discutindo o caso da CIP, como, por exemplo, o Exército, nós estamos discutindo projetos sociais, com a Polícia Militar, onde nós estamos discutindo continuamente sobre segurança pública, com o Corpo de Bombeiros, onde nós estamos discutindo um projeto importantíssimo que vai sair agora no primeiro semestre, que é o Bombeiro Mirim, com a Associação Comercial, onde nós estivemos reunidos com eles em algumas vezes para discutir câmeras de segurança na cidade, para discutir abertura de bares e outros temas. Eu estou dando exemplos só, mas o diálogo é constante. com a Comarca Judicial, que a juíza nos chamou lá para firmar um convênio conosco, para oferecermos um ao outro o que nós temos de melhor, com a Penitenciária, com o Hospital São Sebastião, por exemplo, eu faço parte do Conselho Curador do Hospital. Existe, do ponto de vista administrativo, uma ideia de construir uma gestão participativa. O que mudou? Houve uma descentralização do poder. Quer dizer, são formas diferentes de você fazer gestão. Você pode ser centralizador ou você pode ser descentralizador. Eu optei por essa segunda. Essa mesa optou comigo e nós juntos exercemos uma gestão participativa através da descentralização de quem está no poder. Não é mais o presidente que manda. As decisões são colegiadas, são integradas e se chega a alguma decisão, após discussão, após transparência, aqui dentro primeiro. Os servidores efetivos, por exemplo, se reúnem regularmente. Nós queremos investir nos efetivos porque eles vão continuar aqui dentro. Nós queremos capacitá-los e queremos que eles respondam, ajudem, nos ajudem na gestão. Então, eles ocupam cargos importantes aqui dentro e eles se reúnem regularmente. Às vezes toda semana, às vezes a cada 15 dias, em dia, horário específico, para discutir temas da casa. Isso nunca aconteceu. E isso é uma outra forma de gestão. Existe uma comissão, agora em resposta a uma ADIM do Ministério Público, existe uma comissão aqui dentro, hoje, estudando uma reorganização administrativa da casa. Os cargos estão sendo questionados e essa comissão, baseado até num estudo que o Jorge comprou, já da gestão dele, a própria Bracan, que fez um estudo dessa reorganização administrativa, nós estamos dando continuidade a isso. Em cima desse estudo, nós estamos fazendo o nosso estudo para apurar e fazer uma reorganização administrativa da casa. Quer dizer, na administração, nós trabalhamos com redução de gastos, gastos, otimização de custos, transparência das ações, celeridade na resolução de conflitos. Exemplo, nós estamos economizando com telefonia, se gastava em torno de, acho que, 24 mil por ano com telefone, e hoje nós gastamos 7 mil. São pequenas coisas que nós estamos mudando, por exemplo, combustível, nós estamos reduzindo em 30%, sem mudar nada, as pessoas continuam andando de carro e tudo. Outras mudanças, nós estamos, assim, em vários, em todos os setores, nós estamos otimizando custos. Isso é muito interessante, porque você assegura uma verba para outras coisas, como, por exemplo, capacitação, investimento em outras coisas. E outras coisas que vão surgir, que não é a hora ainda de eu falar.